Dessa noite Gasolina, querosene Quero te mandar pro céu Do Belelé Incendiária, eu toco fogo em você Incendiária, eu sou mais quente que o Dendê Incendiária, eu faço amor com você Incendiária, eu toco fogo em você Incendiária, eu sou mais quente que o Dendê Incendiária, eu faço amor com você É uma grande explosão Nosso olhar, nossa paixão O nosso amor, uma combustão Eu sei que incendei o seu coração Incendiária, eu toco fogo em você Incendiária, eu sou mais quente que o Dendê Incendiária, eu faço amor com você Incendiária, eu toco fogo em você Incendiária, eu sou mais quente que o Dendê Incendiária, eu faço amor com você Incendiária, incendiária Incendiária, incendiária Já comprei o combustível Já preparei o coquetel Gasolina, querosene Quero te mandar pro céu Pro Belelé Incendiária, eu toco fogo em você Incendiária, eu sou mais quente que o Dendem Incendiária, eu faço amor com você Incendiária, eu toco fogo em você Incendiária, eu sou mais quente que o Dendem Incendiária, eu faço amor com você Incendiária Vamos nessa família, que foguete no terreno Quem aí tem medo de cobra, ei mamãe Toma uma picada dessa cobra coral Vem sentir o meu veneno tropical Toma uma picada dessa cobra coral Vem sentir o meu veneno tropical Chegou a hora, a cobra vai fumar Eu te garanto, você vai adorar Toma uma picada dessa cobra coral Vem sentir o meu veneno tropical Toma uma picada dessa cobra coral Vem sentir o meu veneno tropical Os outros vão dizer cobras e lagartos Essa cobra tá picando geral, ei mamãe Toma uma picada dessa cobra coral Vem sentir o meu veneno tropical Toma uma picada dessa cobra coral Vem sentir o meu veneno tropical Chegou a hora, a cobra vai fumar Chegou a hora, a cobra vai fumar Eu te garanto, você vai adorar Deixa esse veneno penetrar Hum, vai, essa cobra é a hora, a cobra vai fumar Toma uma picada dessa cobra coral Toma uma picada dessa cobra coral Vem sentir o meu veneno tropical Toma uma picada dessa cobra coral Vem sentir o meu veneno tropical Toma uma picada da cobra Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma